Estamos ao vivo na Estátua da Liberdade, Nova Iorque. Neveu muito essa semana, tudo coberto de neve, Rio Sul de Manhattan. Antigamente daria pra ver as Torres Gêmeas. Bastante frio, não sei nem como é que os patos não congelaram. Não congelaram, eu não sei. Tirei meu gorrinho só pra sair bem na foto, mas tá frio, tá frio demais. Fumacinha, fumacinha. Olha a neve, olha a neve. Que bonita, essa aqui tá dura. Um pouco de sal aqui pra ajudar a derreter. É isso, bem legal.